Oi gente, hoje eu vou te ensinar um bolo de iogurte super macio. O principal também é que ele além disso é muito gostoso. É só a gente colocar no liquidificador, misturar um pouquinho e já vai para o forno. É muito fácil, rápido de fazer e eu sei que você tem tudo aí na sua casa. Vamos começar? A gente vai precisar colocar aqui no liquidificador 4 ovos e um potinho de iogurte desnatado ou natural. Você pode usar de 160 ou de 170 gramas, a marca que você quiser. Eu vou acrescentar também meia colher de chá de essência de baunilha, uma xícara de chá de óleo. Essa xícara que eu estou usando é de 210 ml e uma xícara e meia de açúcar refinado. O açúcar pode ser o tipo que você quiser. E aí gente, é só bater por 4 minutinhos e depois a gente continua a receita. Já bateu bem, eu vou colocar numa vasilha, aí eu vou incorporar a sarinha. Aí eu vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo peneirada e também uma colher de sopa de fermento em pó. Aí é só ir misturando. Pode usar uma colher ou então o batedor da batedeira. Eu aqui estou usando o fuê. É bom porque ele incorpora bastante ar. Olha que massa linda que ficou. Agora é só colocar na assadeira. Aqui eu tenho uma assadeira de furo no meio, pode ser qualquer uma mais ou menos desse tamanho. Aqui eu tenho 23 x 9, pode ser 22 x 8, é a assadeira que você tiver. Aí eu passei manteiga na assadeira, pode ser margarina. E aqui eu tenho 4 colheres de sopa de açúcar. E eu vou misturar meia colher de chá de canela em pó. E aí eu vou jogar aqui. Esse açúcar e a canela formam uma casquinha tão saborosa, super especial sobre o bolo. Eu vou levar ao forno a 170 graus. O meu aqui é elétrico, ele está ligado em cima e embaixo. Você pode deixar o seu forno a mais ou menos 170 ou 180 graus. Aproveitando que o bolo está no forno, se você já está gostando aqui da receita, já aproveita e já dá aquele joinha aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal, se você é novo aqui no canal. Ativa o sininho e também compartilha com todo mundo que você gosta. Ficou no forno por 55 minutos. Você vai colocar assim o palitinho, ó. Ele tem que sair seco, aí já está pronto. E olha, ele é um bolo que fica uma casquinha. Agora eu vou desenformar pra você ver, ele é super fofo. É um bolo que a gente pode desenformar ainda quente. Olha que lindo. Olha que obra de arte. Imagina a gente comendo isso, que gostosura. Olha, gente, a fofura desse bolo. Que maravilha. Além das receitas que eu tenho aqui no canal, eu também tenho, gente, um site como a Escola Online. Você compra o meu plano anual de cursos e aí você pode assistir todos os cursos que eu já tenho lá e tudo que eu lançar durante o ano. É tudo de bom porque tem uma variedade de assuntos. É só você entrar no meu site, zamaramanciocursosonline.com.br Ou então você me manda o WhatsApp. É 048-988-32-3380. E pra você que é meu aluno, é só me mandar o WhatsApp e tirar todas as dúvidas comigo. O legal desse bolo, né, é que você pode ainda servir quentinho. Acabado de sair do forno. Olha que maravilha. Olha só por dentro. Olha, gente. Olha só isso. Muito gostoso. Já vou comer, né, gente? Olha que beleza. Olha. Olha a maciez desse bolo. Tudo de bom, né? Já vou comer de novo porque ele é muito gostoso, gente. Gente, ele é muito gostoso esse bolo. Muito. Vou até comer de novo, né? Claro. Olha. Nossa. Ó. Nota 10. Muito bom. Muito. Gente, pra comer com cafezinho, é tudo de bom. Muito gostoso. Vou até comer de novo, né? De novo e de novo. Você vai ter que fazer essa receita rápida, fácil e deliciosa. Tem que fazer. Hum, meu Deus. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O melhor dessa receita é que além de ser um bolo super fofo, ele tem essa casquinha crocante por fora e com aquele toque bem leve do açúcar e da canela. Olha, gente, é tudo de bom. E ainda dentro, se você não quiser usar a essência de baunilha, você pode colocar raspinha de laranja ou então raspinha de limão. Faz aí que essa receita é imperdível. Olha, gente, é tudo de bom.